Para interpelar a mesa, Sra. Presidente, nós vamos agora fazer uma votação sobre uma espécie de votação na especialidade sobre um projeto de resolução, o que não é muito habitual, não nos opomos a que assim seja. Isto cria aqui uma situação de votação que é diferente da que habitualmente temos e eu queria dizer em relação a isso, um pouco para introduzir estas votações, que sendo esta resolução um todo, tal qual a entendemos, assente, aliás, na aprovação do Tratado Orçamental e havendo nela, vistas individualmente, questões diferenciadas entre si, mas que assentam todas neste princípio, nós entendemos considerá-las globalmente. Haverá certamente algumas destas normas que se articulam com o que está no Tratado Orçamental, que são as más, haverá certamente outras que não são más, mas não se articulam com o Tratado Orçamental e, portanto, são inúteis e a nossa reação perante esta complexidade será ter uma posição política contra as várias linhas, independentemente de, sobre algumas delas, termos opiniões diversas em relação às restantes.